Então mergulhe lá, zé! Puxa! Meu Deus, se a pinta é assim, não quero ver que o cava, então. Olha! Lá na imbocadinha, lá embaixo, aqui. Lá, ó, o cruzamento. O cruzamento do vizinho que ainda tem conhecimento. Lá embaixo. Vem, vem lá. Vezinho de cheiro. Olha lá, olha lá, ó. Lá, a luz que eu falei pra você, olha lá, ó. Aqui, 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 ó. Nossa, onde cruzou os dois fios. Olha isso! Olha! Olha a tampa do esgoto lá, ergueu, tá, assim, ó. Olha! Não precisa virar de nenhum censureamento, sem limpeza, sem terror, não. Não, a pontinha aqui, tá? Vamos lá.